Dia dos namorados chegando e a Confederação Nacional do Comércio estima que a data deva movimentar cerca de 2,54 bilhões de reais em todo o país. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do SPC Brasil, quase 100 milhões de pessoas deverão ir às compras até o próximo dia 12. O clima de romance já movimenta o comércio brasileiro. Segundo o levantamento, o momento econômico ainda deve segurar um pouco as vendas. No entanto, entre presentes e comemorações, a expectativa é que o movimento do mercado suba de 8% a 10% em todo o país em comparação com o ano passado. O que a gente vê hoje o consumidor comprando com mais cautela, antigamente comprava, passava no cartão em 10, 15 vezes, hoje ele vai realmente comprar o que ele pode honrar no pagamento. Você acaba vendo que bate os índices de crescimento, então todo o comércio do Brasil inteiro deve aumentar sim acima do ano passado. Isso gera o quê? Gera uma engrenagem que começa a rodar novamente. Isso é positivo para o comércio todo começar a ter uma expectativa boa já para o final do ano. Depois do Natal e do Dia das Mães, o Dia dos Namorados costuma ser a melhor data de vendas para o varejo. A expectativa é que até o dia 12 seja um gasto cerca de 23 bilhões de reais no comércio brasileiro. Entre os itens mais procurados, moda, perfumaria, acessórios, flores, chocolates e até bebidas. Com a variedade da cadeia de vendas da data, que também inclui restaurantes e viagens, já se fala em uma mudança do ranking de maiores comemorações. Basicamente, por tradição mesmo, mães estavam em segundo lugar após o Natal. Hoje o namorado já ultrapassou a mães porque a troca de presentes, o namorado para o namorado e vice-versa, o marido para a esposa, o noivo para a noiva. Então, o títico já aumenta porque é mais emoção jogada. Então, é uma data que o comércio já festeja com a segunda data após o Natal de maior volume de compras. O comércio, o varejo, ele é muito pujante no Brasil, é um setor que emprega muita gente, mas vamos falar de meus namorados. Minha namorada vai ficar sempre em frente, retirar os namorados, isso que importa. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.